Jornal de Mato Grosso. Oferecimento. Todo mundo adora ter um Volkswagen novo e campeão de vendas. Feirão Campeões de Vendas é na 35 e Ariel. E SIC Construção. Construindo ideias. E a chuva de ontem, mesmo sendo rapidinha, causou queda de energia em várias localidades. Em Várzea Grande, alguns bairros ficaram mais de três horas sem luz. E os problemas estão atingindo o interior do estado também, onde a população contabiliza os prejuízos causados pela falta de fornecimento. Os prejuízos causados pela falta de energia elétrica tem virado rotina para muitos consumidores em Mato Grosso. Nesta sorveteria em Sorriso, por exemplo, alguns equipamentos foram danificados e parte da produção perdida. Isso é normal acontecer aqui, né? Infelizmente, além de, às vezes, a energia faltar e quando volta, ela não volta de uma vez só. Ela volta, cai, volta, cai, volta, cai. Então, isso para equipamento, freezer, equipamento eletro, qualquer coisa, com certeza vai dar algum problema. Em Tangará da Serra, três apagões em menos de 30 dias também deram dor de cabeça aos moradores. Essa dona de casa foi pega de surpresa e alguns alimentos que estavam armazenados na geladeira estragaram. Ninguém veio, nossa geladeira já está descongelando, tem carne, tem coisas das crianças, né? E se uns têm prejuízos por falta de energia, outros simplesmente viveram sem ela durante cinco anos. É o caso dos moradores de um bairro da área urbana de Sinop, que até improvisaram postes à luz de velas para poder chegar em casa. A população reclama da demora e da falta de atendimento ao usuário, principalmente no interior do estado, onde o único canal de informações é um 0800. Toda vez que você liga, a pessoa não sabe te informar o que quer. Além de você escolher, está por várias opções no menu antes, que você tem que digitar um monte de coisa antes até chegar no rapaz que vai te atender no telefone, ele nunca sabe te dizer, olha, foi uma queda de energia elétrica. Não, isso eu sei, né? O desligamento. Onde? Ah, aí na tua região. Ótimo. Quanto tempo vai demorar para arrumar? A equipe já está no local. Tá, mas o que aconteceu? Ah, não sei. Porque a gente sempre fica naquela preocupação. Será que caiu torre de novo? Será que nós vamos ficar três, quatro dias de novo sem energia elétrica? Para este mestre em engenharia elétrica, o problema não está na produção de energia. Se você pensar Mato Grosso como um todo, nós estamos exportando energia. Mas se você pensar no sistema de distribuição, alguns locais que cresceram demasiadamente em relação à capacidade instalada do sistema de energia, esses locais estão com problema em certos momentos de pico. Quem fiscaliza a qualidade tanto da geração quanto da distribuição de energia elétrica no Estado é a Ager, que informou que está percorrendo todos os municípios de Mato Grosso para avaliar a real situação. Ainda segundo o órgão, só este ano já foram emitidos dois autos de infração por irregularidades no setor de distribuição de energia. Nós procuramos a rede CEMAT para falar sobre o assunto. Por meio de uma nota, a assessoria informou que a maioria dos casos de interrupção de energia não podem ser previstos por se tratarem de agentes externos, como batidas de carro, contrapostes e vandalismo. A concessionária explicou que o número de consumidores em Mato Grosso dobrou nos últimos anos, passando de 500 mil para 1 milhão, mas que mesmo assim, quase 100% dos municípios do Estado recebem energia, porque foram feitos investimentos de mais de 2 bilhões de reais no setor. Enquanto o problema não se resolve... Seria assim, muito saudável que nós prevêssemos já uma situação dessa, e quando a energia tiver um desligamento, a gente também desligasse os nossos equipamentos no sentido de protegê-los.